O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E se o Shqipnia do tendrita por me vestir Si placa e kuçe do te viete orte e ajo E se a njo, e se a njo, e se a njo, e se a njo E se a njo, e se a njo, e se a njo, e se a njo Veste ma bejken e neve son U, sto fuqishm do ngaj brita stanga jore A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL